O torcedor tá calado. Tá, e é pros jogadores aí, devem estar com os membros. Olha o Anderson na área, o Anderson pode levar pra perna direita, passou! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Dá uns 61 minutos no segundo tempo, o Anderson faz o milagre! E aí, entrou na área, na cobrança rápida da equipe do Grêmio, na saída do goleiro! Um para o Grêmio, zero para o Náutico! Inacreditável! Anderson! Com o tornozelo machucado! E aí, gente!